Oi, pessoal! Hoje a pergunta que não quer calar. Vale a pena deixar o meu imóvel para alugar em uma imobiliária? Bom, vamos pensar. Quem aluga quer, no mínimo, receber na data combinada e conservar o imóvel em bom estado. Em alguns casos, o proprietário até pode ter alguma garantia de receber em dia e não ter nenhum problema com a conservação do imóvel. Mas, na maioria das vezes, há demora para alugar problemas com estragos no imóvel e também com inadimplência. A imobiliária tem procedimentos para avaliar os riscos na alocação. A começar pela análise do cadastro do cliente, passando por negociar uma garantia e também por oferecer um contrato bem estudado por um advogado. Isso gera segurança para todas as partes. Na vistoria, a imobiliária registra a situação do imóvel. Na Bortolini, por exemplo, a descrição é rica em detalhes e é feito um laudo fotográfico, que evita divergência na interpretação do estado do imóvel. Além disso, há outras vantagens em contratar uma imobiliária. O consultor acompanha as visitas para conhecer o imóvel. Além disso, é dada uma consultoria, até para saber se o valor cobrado de aluguel está adequado à realidade do mercado. O imóvel é divulgado em vários meios de comunicação. E também a imobiliária informa ao inquilino os reajustes anuais por você. Além disso, se houver qualquer problema, aquilo que você autorizar, a imobiliária vai resolver. Tem gente que prefere economizar esse dinheiro, mas no fim pode ter prejuízo. Até porque o locador não tem o mesmo tempo e as ferramentas que a imobiliária dispõe. Por isso, contrate um serviço especializado e tenha segurança e tranquilidade. E certifique-se de escolher bem a imobiliária. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, dá um like para nós, segue o nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo.